No bairro Oiteiro da Cruz, em Matões, as ruas estão tomadas pela escuridão. As únicas luzes que iluminam os caminhos são as dos faróis dos carros e também das motos que passam. O bairro merecia umas luzes aqui e aí não tem não. Mesmo sem contar com a iluminação pública, a taxa de iluminação é cobrada mensalmente na conta de energia. Só tem essa luz aqui do posto aqui porque o vizinho comprou e mandou botar. Mas aqui merecia ter umas quatro ou cinco lâmpadas na rua porque não tem. E é muito escuro à noite. As estradas não prestam. Além de não prestar, não tem a luz para clarear o menos para quando as pessoas vêm da rua de noite. Essa é a realidade de diversas ruas de Matões. Bom, a nossa equipe de reportagem chegou aqui no final da tarde, no início da noite. A situação que você está vendo aí fica ainda pior quanto mais tarde fica. A falta de iluminação também gera insegurança. Enquanto a prefeitura não age, os moradores seguem pagando por um serviço que não recebem, enfrentando noites de medo e escuridão.